Queridos amigos e irmãos, Nesta terceira etapa da caminhada para a Páscoa, somos chamados mais uma vez a repensar a nossa existência. O tema fundamental da liturgia deste terceiro domingo da quaresma é a conversão. Com este tema enlança-se o da libertação. O Deus libertador propõe-nos a transformação em homens novos, livres da escravidão, do egoísmo e do pecado, para que em nós se manifeste a vida em plenitude, a vida de Deus. O Evangelho contém um convite a uma transformação radical da existência, a uma mudança de mentalidade, a um recentrar a vida de forma que Deus e os seus valores possam ser a nossa prioridade fundamental. Se isso não acontecer, diz Jesus, a nossa vida será cada vez mais controlada pelo egoísmo que leva à morte. O texto do Evangelho deste domingo apresenta duas partes distintas, embora unidas pelo tema da conversão. Na primeira parte, Jesus cita dois exemplos históricos, o assassínio de alguns patriotas judeus por Pilatos e a queda de uma torre perto da piscina de Siloé. E tira esta conclusão, aqueles que morreram nestes desastres não eram piores do que os que sobreviveram. Refuta desta forma a doutrina judaica da retribuição, segundo a qual o que era atingido por alguma desgraça era culpado por algum grave pecado. No caso presente, esta doutrina levava à seguinte conclusão, nós somos justos porque nos livramos da morte nas circunstâncias nomeadas. Em contrapartida, Jesus pensa que diante de Deus todos os homens precisam de se converter. A última frase, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo, deve ser entendida como um convite à mudança de vida. Na segunda parte, temos a parábola da figueira. Serve para ilustrar as oportunidades que Deus concede para a conversão. O Antigo Testamento tinha utilizado a figueira como símbolo de Israel, inclusive como símbolo de sua falta de resposta à aliança. Deus espera, portanto, que Israel, a figueira, dê frutos, isto é, aceite converter-se à proposta de salvação que lhe é feita em Jesus. Dá-lhe até algum tempo, mas outra oportunidade para que essa transformação ocorra. Deus revela, portanto, a sua bondade e a sua paciência. No entanto, não está disposto a esperar indefinidamente, pactuando com a recusa do seu povo em acolher a salvação. Apesar do tom ameaçador, há no cenário de fundo desta parábola uma nota de esperança. Jesus confia em que a resposta final de Israel à sua missão seja positiva. Na mentalidade judaica, todas as doenças e enfermidades eram consequências de um pecado. O Evangelho de hoje confirma esta mentalidade. A morte dos galileus de Jesus, massacrados por ordem de Pilatos, não significa que eles tenham merecido tal destino em razão dos seus pecados. Esta infelicidade tem a ver com a responsabilidade dos homens que são capazes de se matarem. A atualidade apresenta-nos todos os dias situações de vítimas inocentes, de atentados e violências por causa do ódio dos homens. Mas há outras causas dos acidentes, dos sofrimentos de todas as espécies. Não há ligação entre a morte das vítimas e a sua vida moral, diz Jesus no Evangelho. Mas Jesus aproveita para lançar um apelo à conversão. Diante de tantas situações dramáticas que atingem o ser humano, somos convidados a uma maior vigilância sobre nós mesmos. Devem ser uma ocasião para pensarmos na nossa condição humana que terminará naturalmente na morte. Recordar a nossa fragilidade deve levar-nos a voltar o nosso ser para aquele que pode dar verdadeiro sentido à nossa vida. Não se trata de procurar culpabilidade, mas de abrir o nosso coração à vinda do Senhor. Nós nos devemos desencorajar diante das nossas esterilidades, pois Deus é infinitamente paciente para conosco. Ele sabe da nossa fragilidade, conhece os nossos pecados, mas nunca deixa de ter confiança em nós até o fim do nosso caminho. Ele não quer punir-nos, mas quer fazer-nos viver. A proposta principal que Jesus apresenta neste episódio chama-se conversão. Não se trata de penitência externa ou de um simples arrependimento dos pecados. Trata-se de um convite à mudança radical, à reformulação total da vida, da mentalidade, das atitudes, de forma que Deus e os seus valores passem a estar em primeiro lugar. é este caminho a que somos chamados a percorrer neste tempo, a fim de renascermos com Jesus para a vida nova do homem novo. Concretamente, em que é que a minha mentalidade deve mudar? Quais são os valores a que eu dou prioridade e que me afastam de Deus e das suas propostas? essa transformação da nossa existência não pode ser adiada indefinidamente. Temos à nossa disposição um tempo relativamente curto. É necessário aproveitá-lo e deixar que em nós cresça o mais cedo possível o homem novo. Está em jogo a nossa felicidade, a vida em plenitude. por que adiar a sua concretização? Uma outra proposta convida-nos a cortar definitivamente da nossa mentalidade aquela ligação direta entre o pecado e castigo. Deixar que as coisas boas que nos acontecem sejam como que a recompensa de Deus para o nosso bom comportamento e que as coisas más são o castigo para o nosso pecado equivale a acreditarmos num Deus que nos chantageia. Não tem nada a ver com o nosso Deus que é Pai, que é misericórdia, que é compaixão. Desde o início da sua pregação, Jesus apela à conversão uma questão de vida ou de morte. A conversão não é mortífera, ela é fonte de vida, pois faz o homem voltar-se para Deus que quer que ele viva. O homem é como a figueira plantada no meio de uma vinha. pode ser que durante anos não dê frutos, mas Deus, como vinheteiro, tem paciência e continua a esperar nele. Deus vai mesmo mais longe, dá aos homens os meios para se converter. E Jesus não apela somente à conversão, mas propõe ao homem o caminho a empreender para amar Deus e amar os seus irmãos. A paciência de Deus não é uma atitude passiva, mas uma solicitude para que o homem possa viver. Paciência e confiança estão ligadas. Deus crê no homem, crê que ele pode mudar a sua conduta passada para se voltar para aquele de quem se afastou. Este deve ser o nosso compromisso nestes dias de quaresma, voltar ao Senhor, aproveitar da oportunidade que ele nos dá enquanto é tempo. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.